Um amigo passou na oficina dos óculos e comprou, sabe o que? Um óculos escuro, um óculos da marca, famosa marca lá, viu? Era uma outra marca, mas famosa, adorou, ele falou, Neto, paguei barato, um óculos de qualidade, ganha caixinha, produto de limpeza, né? Tudo isso, tudo isso a oficina oferece pra você. Então, aproveitando, quer comprar óculos de sol, óculos que protege contra os raios UV, tem gente que acha que é besteira, não é não. Olha que bonito isso daí, ó. Bonito, né? Você compra esse óculos aí, ele vai te proteger, gente, porque as vistas, os olhos, eles cansam por conta do raio ultravioleta do sol. Às vezes a gente nem percebe, mas tá queimando a retina, então tem que usar protetor, viu? Passa na oficina, vai lá ver a quantidade e variedade de óculos de sol que ela tem, com várias marcas e um preço excelente. Pra você lá conhecer todo o estoque, né? Os modelos à disposição, passe na loja do centro, Benjamin Constant, 897, na área central. Ou você pode passar na outra loja, que é Vigília da Silva Fagundi, 599, em Santa Terezinha. As duas lojas estão repletas de óculos de proteção UV. Oficina dos óculos. As duas lojas estão repletas de óculos de proteção UV.